Vou mostrar pra senhora a dança do Bombril É pra botar pra fora o que o povo não viu Pega uma panela, dá uma esfregadinha Vai limpando gostoso, empresta pra vizinha Esquidim, 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 esquidim Esquidim, esquidim, esquidim Esquidim, 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 esquidim Bombril pra frente, bombril pra trás Vai no roça-roça e depois compra mais Mas é isso aí Bombril limpa tudo Até música suja Bombril lavou Bombril Tchau